Vemos até Thessaloniki, na Grécia, conhecer uma novidade da Harley Davidson que pode desagradar alguns puristas, mas que com certeza vai arrancar olhares interessados de quem quer uma Harley mais agressiva. Você tem saudades da V-Rod? Então vem comigo conhecer a FXDR114. O motor é o conhecido Milwaukee 8 114, mais que suficiente para empurrar forte seus 303 kg de peso em ordem de marcha. São dois cilindros em V de 1.868 cm³ que entregam impressionantes 16,5 kg de torque a 3.500 rpm. Como de costume, a Harley não divulga a potência, que deve girar em torno dos 92 cv. A embreagem tem acionamento macio e o câmbio é de seis marchas. Ela acelera muito, mas também freia muito. O sistema de freias usa discos com quatro pistões na dianteira e dois pistões na traseira com disco único. O ABS é item de série, mas ela não tem controle de tração. Então cuidado! Domá-la exige certa habilidade. Peso demais no freio ou vontade demais no acelerador podem te assustar. A Harley diz que essa Power Cruiser foi inspirada nos aviões caça e também nas drag bikes. Quando a gente olha para esse visual, o que chama mais atenção é a tomada de ar na lateral e, lógico, o pneuzão de 240 mm na traseira. A FXDR 114 surpreendeu pela boa maniabilidade e estabilidade nas curvas, mesmo que esse não seja seu principal atributo por razões óbvias. Tô falando de um motão de 2,41 m de comprimento, 1,73 m de entre-eixos e um pneu gigante na traseira. Por isso, nas curvas, a gente precisa puxar a moto de um lado para o outro e fazer uma ginástica. Mas saiba que ela é a Softail com o melhor ângulo de inclinação, 32,6 graus. E a parte boa é que ela não raspa as pedaleiras no asfalto. O chassi é tubular e o quadro é o mesmo da Breakout, mas com um diferente ângulo rake, de 34 graus. A traseira ganhou uma nova balança em alumínio, que ajudou a reduzir peso do conjunto. Aliás, essa foi uma preocupação no desenvolvimento da FXDR. A suspensão dianteira é invertida, com garfos em alumínio, enquanto a roda de liga de alumínio é aro 19 na dianteira. Desculpa a cara bagunçada, mas é isso aí que temos para hoje. Paramos para abastecer, a minha estava tipo um quarto de tanque. Nesse tanque cabem 16,6 litros. A autonomia gira em torno de 320 km giz. A Harley Davidson, mas aqui com a gente ela fez menos. Agora já estamos na reta final do nosso rolê aqui na Grécia, com as FXDR 114. A FXDR chega ao Brasil em dezembro de 2018 e o preço ainda não foi definido. Nos Estados Unidos, ela é a mais cara da família Softail, vendida a 21 mil dólares, 349. A gente aposta que ela vai chegar no Brasil acima dos 80 mil reais. Então, prepare o bolso. Hoje nós rodamos cerca de 300 km com essa moto. Embora ela tenha um motorizão super potente, você pode cansar por dois motivos. Ela não tem nenhuma proteção aerodinâmica para o piloto, então é aquele vento na cara o tempo inteiro. E a posição meio arqueada pode fazer com que suas costas doam um pouco, mas tudo em nome do estilo. Se você quiser uma moto para desfilar por aí e impressionar os amigos, ou se você é da zoeira, aqui tem bastante pneu para você fritar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aí seu like e até a próxima. Tchau! Tchau!